Olá pessoal, tudo bem? Eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui Vou tocar um hino bem rapidinho Para não tomar muito tempo E eu quero tocar esse hino mudando de tonalidade Então eu vou começar em Dó maior Vou para Dó sustenido Ré, B I natural, Fá, Dó sustenido E assim por diante, até completar a escala cromática E o hino que eu vou tocar será isso Beleza? Vamos lá? Já! Música 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 Abraço Música 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 Música